Quer aprender matemática? Inscreva-se! Vem comigo! Paródia da música da Anitta, Blá, blá, blá! Vou integrar é uma função composta Se não for para me ajudar, então não encosta Tem trabalho para entregar, professor vai me avaliar E eu só vou falar blá, blá, blá! Matemática Rio Music É que eu achei que não tinha nada a aprender Fui muito bobo e não quis obedecer Até que o professor é bom Passou logo um listão, muita função afim Só que eu não disse sim Eu vi que estava errado, pois não deu igual Eu me ferrei e vou pra prova final Até que o professor é bom Passou logo um listão, muita função afim Só que eu não disse até que iria nota 100 Foi nota de ninguém Sabe o que aconteceu? Quem perdeu foi eu Vou integrar é uma função composta Se não for pra me ajudar, então não encosta Tem trabalho pra entregar, professor vai me avaliar E eu só vou falar blá, blá, blá! Gostou da paródia? Clique em gostei e se inscreva no canal Matemática Rio! Grande abraço! Tchau, tchau!